Quem vai querer? Me chamou no anisapé, querendo se envolver Tá doida pra que capa, tá cerraba pra mexer Então me diz a minha posição que vai querer Vai Aracaju Me chamou no anisapé, querendo se envolver Me diz a minha posição que vai querer É agora, é agora, é agora, vai Bota, 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 da tapinha no bumu Não para não, não para não Bota, 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 da tapinha no bumu Balança, balança, chama do briseiro, chama da briseiro A vida é vire, vai descendo até o chão, 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 chão Chama!